Música Olá meus amigos, olá minhas amigas, mais uma vez ao vivo aqui pela TV Sim Canal 16, fazendo a sua tarde mais gostosa através do nosso programa. Quero mandar um abraço especial para os meus amigos de Soretama, de Rio Bananal, cidades vizinhas próximas aqui ao município de Linhares, aonde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Hoje, novamente ao vivo, hoje ao vivo para toda a região, agora são 5 horas e 3 minutos, eu quero mandar aquele abraço muito especial para todos vocês que nos acompanham e que nos dão audiência. Nós tivemos um problema com os nossos equipamentos devido à queda de um raio aqui na emissora e por esse motivo, hoje nós teremos o programa duas vezes ao vivo, agora ao vivo para toda a região. Muito obrigado a você que nos dá a audiência e o seu carinho. Nós estamos fazendo a campanha para uma moça, o nome dela é Miriam, e agora há pouco nós recebemos a ligação de um rapaz, o nome dele é Gilmar Soares da Paixão, ele mora no bairro Novo Horizonte e o Gilmar, ele disse o seguinte, Renato, eu quero dar uma TV para ela, ela não tem praticamente nada na casa dela e o Gilmar, ele fez um compromisso, vai dar uma TV de presente, ele tem essa TV e vai dar de presente para a nossa amiga Miriam, que é a pessoa que nós estamos fazendo uma campanha aqui no nosso programa. Ainda hoje, falando de campanha, uma campanha muito especial que nós estamos fazendo aqui e o programa é pé quente quando se fala de campanha de medula, nós conseguimos um êxito já com a mocinha, lá de Rio Bananal e agora nós temos um senhor, um senhor, ele é daqui do município de Linhares, ele é caminhoneiro, é carreteiro, ele estava internado no hospital Rio Doce e foi transferido para Vitória, ele precisa de uma medula. Então, você que está aí acompanhando o programa, nós tivemos sucesso com a Mayara e eu tenho certeza que o mesmo vai acontecer com o Aldemir, tá bom? A mesma coisa que aconteceu com a Mayara, vai acontecer com o Aldemir. Você pode ajudar fazendo o seu teste, só aquela picadinha, coisa simples, daqui a pouquinho eu vou estar explicando aqui no programa. Eu quero dar uns toques, Leandro, bairro Interlagos, Renato, manda um alô aí para a galera do bairro Interlagos e para toda a minha família. Leandro, aquele abraço aí, obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Documentos perdidos, Ivanei Pereira Jorge e Jussara Santana Gonçalves, eles perderam documentos. Se você encontrou os documentos e puder nos ajudar, 3373-2000 ou ainda pelo nosso WhatsApp 99530-7172. Quero mandar um abraço especial para o pessoal que gosta de curtir os eventos aqui do nosso município. Tem evento evangélico, Segunda Cruzada Evangelística, vai acontecer no bairro da Conceição, dias 28 e 29 de março. Vocês são nossos convidados para participarem com vários preletores, cantores, enfim, vai ser ali na Assembleia de Deus do bairro Conceição. E eu quero convidar você para essa festa que vai ser muito legal. Vamos lá, vamos lá. Olha, primeira cruzada de missões, primeira cruzada de missões da Assembleia de Deus Visão em Vida, que também acontece mais adiante, inclusive no mês de maio. Também é abalada povoação, enfim. Olha, nesse sábado, dia 28, você não pode perder Social Noite VIP, tá? Você é convidado para participar com a apresentação de vários DJs, vai ser no Clube da Polícia, tá? E você pode participar, vai ser show de bola, compra lá o seu ingresso e participe deste evento que vai ser super legal. Vamos para o horóscopo do dia? Daqui a pouquinho eu vou ter as campanhas aqui do programa, no quadro Solidariedade. E vamos ter também aqui a contadora de histórias, a professora Josmarie, falando hoje sobre o Barra Aviso e também sobre Vila Velha. Ares, bom dia para trocar ideias, marcar reunião ou cuidar da papelada. Touro, você terá boas chances de ganhar dinheiro. Bom momento para tentar algo diferente no trabalho. Uma ideia repentina pode ser lucrativa. Gêmeos, no trabalho, explore seu raciocínio rápido e sua facilidade para falar sobre qualquer assunto. Câncer, agir nos bastidores pode ajudar a alcançar ótimos resultados. Leão, bom dia para ampliar seus conhecimentos e correr atrás dos seus sonhos. Virgem, com a atenção voltada para a carreira, é hora de mostrar seu lado mais ambicioso e lutar por um lugar ao sol. Libra, se tiver que viajar a trabalho, vai se sair bem. Resolver assuntos com pessoas de outras cidades também fica mais fácil. Escorpião, aproveite a chance de fazer algo diferente e se livrar dos antigos hábitos. Sagitário, conte com bom humor e otimismo para dar conta de um concorrente no trabalho. Capricórnio, hoje vai ser mais fácil se concentrar no trabalho e nas tarefas que exigem sua atenção. Aquário, descontração e diversão vão marcar esse dia. Aproveite qualquer chance de fazer o que gosta, mas não deixe de cumprir suas tarefas. Peixes, tarefas feitas em casa, vão render mais do que esperava. Conte com uma forcinha da família para o que precisar. Esse é o Sim Comunidade, com raio, sem raio, né? Esse raiozinho que acabou dando um prejuízo aqui para a emissora. E, na verdade, tem aquela história de quem sabe faz ao vivo. Então a gente faz ao vivo, a equipe aqui está redondinha para dar aquele show. Eu quero mandar um abraço muito especial a você, que com raio, sem raio, tem dado audiência para a gente. Muito obrigado, muito agradecido. Eu quero mandar um alô especial para o meu amigo Binha Viguini. Alô, Binha Viguini, está aniversariando hoje. O Binha é uma lenda do rádio, um cara que tem uma audiência tremenda na Rádio Cultura e hoje está completando Idade Nova. Outra radialista, a Cupertino, que está completando Idade Nova hoje. Um abraço muito especial para ela e para todos que estão aniversariando hoje. Que Deus esteja abençoando, dando vida, paz e muita saúde. Gente, eu vou falar sério, daqui a pouquinho, no próximo bloco, sobre a situação de uma moça. Ela mora em Bebedouro, ela está sobrevivendo praticamente de alguns bicos que ela faz. O marido a abandonou, deixou ela, a filhinha e também a mãe, que é uma pessoa muito doente e que precisa de um carinho especial. Nós fizemos uma campanha legal na Rádio Cultura de alimentos, de roupas, entre tantas outras coisas que apareceram. Mas você pode nos ajudar. De que forma? Renato, eu tenho como doar 3, 4 esmaltes. Eu posso doar uma acetona. Nós estamos fazendo a campanha para montar um kit. Inclusive, eu próprio vou doar alguns esmaltes e acetona para que ela possa ter um kitzinho para poder trabalhar, ganhar o dinheiro dela. Ela pinta a unha. Ela tem essa especialidade de pintar a unha. Ela é uma artista de pintar a unha. E daqui a pouquinho você vai conhecer essa história. De volta com o Sim Comunidade. Gente, nós estamos fazendo a campanha aqui na TV e no rádio também, através da Rádio Cultura, falando sobre um rapaz. Eu já adiantei alguma coisa no início do programa. Só para se ter uma ideia, a gravação que nós fizemos para o Facebook já deu quase 2 mil visualizações. Isso mexeu com a população de Linhares, mexeu com as pessoas que estão acompanhando o programa. Você pode ajudar. De que forma você ajuda nessa campanha? Gente, você pode até o Hemonúcleo, que fica ali ao lado do Hospital Rio Doce, dar uma picadinha e fazer o teste. A cada mil pessoas, uma pessoa é compatível com o Aldenir. Então, ficou muito mais fácil do que a Maiara, que era a cada 100 mil pessoas, somente uma pessoa era compatível. Você pode ajudar. Então, se tocou no seu coração, de repente está aí, eu vou lá fazer esse teste. É rapidinho, sabe? Não traz nenhum prejuízo para você, nada. Dá aquela picada, faz o teste. É muito rápido, é muito fácil. E você pode ajudar. E você pode ajudar. Acompanhe agora a entrevista que eu fiz, ainda no Hospital Rio Doce, quando ele ainda estava no Hospital Rio Doce. Preste atenção nessa entrevista que eu fiz com o Aldenir. Nós estamos no Hospital Rio Doce, no quadro Solidariedade, para conversar com o Aldenir. Até porque nós somos pé quente nessa questão, né? Nós atendemos, dia passado, a menininha de Rio Baranal, que precisava de transplante de medula. E é a mesma situação do Aldenir, que é transplante de medula óssea. Ele precisa fazer esse transplante, precisa de nossa ajuda e o pessoal de casa pode participar. Aldenir, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo mais ou menos, porque ficar no hospital não é legal, né? Não é bom, não. Dá vontade de ir embora. Dá vontade de ir embora. E a esposa está aqui. É legal esse lance da gente poder contar com a esposa da gente. A esposa que contactou, que ligou para a gente, que chamou. Renato, eu acompanhei o caso daquela menina de Rio Baranal e eu acho que o meu marido também vai conseguir essa medula. E vocês são pé quente, vem cá bater um papo conosco. E nós estamos aqui. Aldenir, como é que foi essa história? Como é que você descobriu que você tinha esse problema? Rapaz, eu trabalhando, sou carreteiro, né? E começou muitas dores nas pernas. Muitas dores nas pernas. Segundo ponto, eu não estava aguentando nem liberar o carro mais. E fui obrigado a procurar o médico. E aí passaram a informação para mim, o próprio médico, que eu estava com depressão. Não tem como estar com depressão, porque, graças a Deus, eu sempre fui alegre. Um cara feliz da vida, né? Tranquilo e tal. E fui, fiz os exames tudo de novo, pagado. Aí acusou, o médico falou para mim que ia precisar fazer um exame de sangue para saber. Porque até aí eu não tinha feito, né? Certo. Aí fui também abrir para uma médica, dentista. Aí ela pediu, como eu tinha precisado extrair um dente, ela pediu o exame de sangue. Exame de sangue. Aí pediu para ontem, né? No caso, aí pediu para ontem e eu já fiquei desconfiado. E você ficou preocupado, apreensiu? Preocupado também. Aí fiz o exame, as duas horas da tarde levei o exame para ela. Aí de lá ela já passou em caminho direto para o hospital. Era coisa urgente mesmo. Aí chegando aqui embaixo no pronto-socorro aqui, eu cheguei e foi chegar, por questão de meia hora, quarenta minutos, eu já estava desmaiado já no pronto-socorro. Olha, pessoal de casa, quem quiser ajudar o Aldenir, é só você vir aqui no Hemonúcleo. Fica aqui ao lado do Hospital Rio Doce. Qualquer pessoa pode fazer o teste. Qualquer pessoa pode fazer o teste e ajudar. Esse transplante seu, essa medula, ela é rara também? De quantas pessoas uma é compatível? Rapaz, umas mil. A cada mil pessoas, uma é compatível? Compatível. Então não é tão rara assim, então dá para a gente ajudar. Pessoal de casa, gente, pelo amor de Deus. Vamos participar, vamos ajudar. O Aldenir é um cara bacana, trabalhador, carreteiro, tem a esposa, tem a família, como ele já disse, não tem nada de depressão, nada, muito pelo contrário. Ele quer se recuperar, quer voltar a trabalhar, mas para isso precisa de nossa ajuda. Então, é só vir aqui no Hemonúcleo e fazer o teste, né? É só vir aqui fazer o teste, é uma coisa simples, não é coisa de sete de cabeça, como se diz o pessoal. E ajudar, né? Maravilha. Quem puder ajudar o próximo. Olha, só no município de Lianes nós temos 200 mil pessoas. Rio, Bananal, Soretama, eu quero convidar vocês, eu quero pedir a vocês que ajudem o Aldenir, tá bom? O Aldenir é um trabalhador e precisa muito da nossa ajuda. E no quadro Solidariedade de hoje, você pode ajudar fazendo o seu teste no Hemonúcleo, ao lado aqui do Hospital Rio Doce. Quem sabe a sua medula é compatível com a dele e você vai poder ajudar, salvar a vida dele, salvar uma família inteira, tá certo? Ô Aldenir, muito obrigado por você participar do nosso programa, Deus que te abençoe, acredito muito que você vai conseguir, tá? E inclusive na nossa oração na Rádio Cultura, eu vou colocar o seu nome lá e vamos fazer campanha também no rádio pra poder te ajudar. Obrigado, Anato. É isso aí, pedir força a Deus, né? Pra tocar a vida pra frente. E agradeço a todo mundo que puder ajudar. Ok, Deus que te abençoe e que você possa, num prazo bem curto possível, conseguir essa medula. Gente, vamos ajudar, Hemonúcleos de Linhares, qualquer pessoa. Ah, Renato, eu tô em São Mateus, pode fazer no Hemonúcleo daí, em qualquer parte da cidade, do município ou do estado. Qualquer pessoa pode ajudar e é importante que você participe. Pois é, é importante que você dê sua contribuição, é importante que você participe, que todos nós possamos participar. Eu mesmo vou lá fazer o exame. Quem sabe eu seja a pessoa escolhida. Papai do céu talvez, ah, Renato, é você que foi escolhido, né? E você também pode ajudar, tá? É muito simples, é muito fácil. Qualquer pessoa pode participar. De repente, a medula não vai servir para o Aldeni, mas serve para uma outra pessoa que precisa muito da sua solidariedade. Eu estive com ele, conversei com ele, eu senti o coração dele apertado, de ficar longe da família, de ficar longe do trabalho, né? Às vezes as pessoas imaginam que a vida dela é difícil, que tem problema e tal. Isso daí é que é problema, gente. Isso é que é problema, tá bom? Olha, depois dos nossos comerciais, aqui no Sim Comunidade, eu vou trazer uma pessoa maravilhosa. Não vamos falar de problema mais. Vamos falar sobre a professora Josemari. Ela conta histórias no município de Linhares e ela vai falar sobre o bairro Aviso. Tem várias curiosidades do bairro Aviso, que é um bairro grande, imenso e um povo muito bacana, muito legal. Daqui a pouquinho. De volta com o Sim Comunidade para toda a região. A TV ainda não exala cheiro, não tem perfume, porque a tia Josemari tá cheirosa. Tia Josemari, tudo bem? Tudo bem, Renan. Tudo jóia? Tudo bem. É um prazer recebê-la, mas tá cheirosa, tá no cheiro. Olha, impregnou o estúdio aqui. Ainda bem que o cheiro é muito bom, agradável, né? Com certeza. Ela não ia andar com qualquer perfume aí. Tá muito gostoso. Tia Jô, eu queria fazer algumas perguntas sobre um bairro muito interessante e antigo. A gente sempre fala, ah, o bairro Aviso é um bairro antigo, né? E a cidade de Vila Velha, parece que uma coisa tá ligada à outra. Enfim, fala um pouquinho do bairro Aviso pra gente aí, tia Jô. A gente, nesses estudos que nós temos feito, essas pesquisas sobre os imigrantes que estiveram aqui no Espírito Santo, já encontraram aqui, a bem da verdade, os nossos índios. Nossos índios tupiniquinhas, os guaranis, os tamoios e os botocudos, o bairro Aviso. Ao contrário do que se quer passar nas nossas escolas, academicamente falando, o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido. E Aviso, aqui em Linhares, tem esse nome. Por quê? Naquela ocasião que os portugueses começaram a chegar aqui e invadir, eles foram recebidos, como qualquer um de nós se defende na nossa casa, foram recebidos com flechadas. Mas o que são flechas mediante aquelas armas de fogo que os portugueses tinham? E os índios, amedrontados, vendo os seus amigos, seus parentes sendo mortos de formas grosseiras, os índios corriam e fugiam. Enquanto isso, os portugueses avisavam uns aos outros que chegavam nas canoas, que iam embicando nas praias, no rio, avisavam uns aos outros que os índios estavam fugindo. E já tinham alguns mortos. E deixavam por ali as crianças, de uma forma grosseira, selvagem. E com o passar dos anos, outras pessoas começaram a chegar, outros imigrantes começaram a chegar em Linhares. E há bem pouco tempo, o seu Durval Garcia Duarte encontrou uma dessas crianças, que foi mais tarde nomeada, chamado pela família João da Santa. Descaracterizaram... O João da Santa, é desde essa época então? O João da Santa... Não é um folclore? Não, não. Existe esse personagem do João da Santa? O João da Santa, no século XIX, pra cá, um pouco... No final do século XIX, ele foi encontrado por essa família. Um caçador, o seu Durval Garcia Duarte, pegou esse menino. Certo. E levou pra casa ali, na rua da Conceição. E aí começou a cuidar dele. E o seu Durval era pai de Dona Graciosa, que era casado com o pescador, o seu José Durão. Que, inclusive, diga-se de passagem, pescou o maior roubalo encontrado no Rio, no Rio Pequeno, que se encontra no Museu Lourençute. Então, o João da Santa tornou-se muito conhecido em Linhares, justamente por causa deste fato, covarde, na época. Mas, houve esse gesto cristão de seu Durval, que passou por sua filha, Dona Graciosa. E, por sua vez, Dona Graciosa passou por seu filho, o Luiz Durão. Josemari, agora me diz uma coisa. Você falou que eles chegaram, os portugueses, invadindo a terra e tal, matando os índios e tal. Então, o nome aviso surgiu daí, desse aviso que eles davam? Justamente. Quem passava os avisos eram os portugueses. E não os índios, como se costuma falar. Quem passavam os avisos uns para os outros eram os portugueses. Olha, pode avançar. Pode chegar, porque nós conseguimos matar. Agora, tem um fato interessante, juntando, fazendo um paralelo. Quando o Dona Tário Vasco Fernandes Coutinho, muitos anos antes, chegou ali em Vila Velha, com o pessoal dele, tinha um desses ajudantes do Vasco Fernandes, que era o Maciel Caolho. Maciel Caolho. E ele usava um tampão. Numa dessas chegadas, quando as canoas imbicaram, eles foram logo saltando. Mas ele deixou os grumetes, que são auxiliares de marinheiros, chegar na frente para ir conquistando as índias. Aí eles traziam espelhinhos, coisas brilhosas. Esses confetezinhos para poder. Coisas brilhosas. E para a menina, para a índia, mais engraçadinha, mais bonitinha, esse Maciel mandou dar uma pulseira que tinha um sininho. Um sininho estridente, né? Uma bugra, que não ganhou nada, nem espelhinho, nem nada, revoltada, saiu de dentro do mato, pegou esse grumete, deu uma cacetada na cabeça dele, puxou ele lá para o meio do mato. E eles correram, 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 e aí, puxa vida. No outro dia, quando eles tentaram chegar na praia outra vez, tentaram entrar, lá em Vila Velha é isso. Quando eles chegaram, voltaram, estavam lá na praia, os ossos, os ossos do grumete. Elas tinham feito um bom churrasco. Um bom churrasco durante a noite. Naquela época já tinha... Já, antropofagia. Ok. Ô, Josmaria, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Dizer que, para nós, aqui da emissora, é uma honra poder recebê-la, contando essas histórias, falando, principalmente da questão do nome do Bairro Aviso, né? Eu, por exemplo, já moro aqui há mais de 40 anos, não sabia dessa história do Bairro Aviso. E muita gente do Bairro Aviso, com certeza, não sabia também. Agradecendo, muito obrigado. Só eu que agradeço e, mais uma vez, a TV Cinta de Parabéns, com certeza. Tia Josmaria. Gente, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Daqui a pouquinho tem o Ronda na TV, com Oséias Farias, dando a programação. Dando sequência à nossa programação. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Tchau, pessoal.